Isso é, isso é, isso é, isso, isso é, isso, isso é, O Pantanal é foda, ladrão, o Pantanal é foda, é muita droga, muita mulher bonita, muita meme, muita bunda, 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 bunda. Outbraists Outra 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 Música Não, o Pantanal é foda ladrão, o Pantanal é foda É muita droga, muita mulher bonita, muita meme, muita puta É muita droga, muita mulher bonita, muita mulher bonita Pogador, pôgador Mesher Bum tableta Por isso. E aí, Legenda Funk, original!